Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Dayana e eu sou a Victoria e hoje nós estamos aqui para realizar a gravação de um vídeo com três canções que nós preparamos especialmente para vocês. Queremos dizer que estamos felizes por estar aqui participando do Festival Cultura e Movimento que está acontecendo aqui em PNH. E agora, nesta feita, um tanto quanto diferente devido à Covid-19, estamos realizando este vídeo em isolamento social. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as canções que iremos cantar. Em primeiro lugar, nós escolhemos a atenção do mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações, que é o amor de Jesus que nos ensinou a ter composta. E agora, nós escolhemos a atenção do mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos a atenção do mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos a atenção do mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos a atenção do mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos o mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos a atenção do mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos o mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos o mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos o mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos o mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. E agora, nós escolhemos o mandamento da doutora Daniela e Samuel, justamente pela palavra, pela mensagem que ela transmite aos nossos corações. Eu estava com pecado a paz Toda vez É para lembrar Que somos dependentes Amém Somos totalmente dependentes de Jesus Não é vitória, é verdade Em seguida agora eu estarei nos louvando ao Senhor E apresentando a vocês Uma canção que se chama A Calma, ainda com o plan de Jesus E a milênia Escolhemos essa canção porque como qualquer ser humano Enfrentamos problemas Enfrentamos dificuldades Mas precisamos sempre de alguém Sempre de uma força maior A gente tem a calma que tudo vai dar certo A calma que essa tempestade vai passar E é por isso que nós escolhemos essa canção Porque ela tem o maior significado Nas nossas vidas, tanto na minha Quanto na da da Ana A gente teve os momentos difíceis Mas sempre escutamos Deus Não dizia calma Vai dar certo E é por isso que vamos louvar ela Espero que vocês gostem E é por isso que nós escolhemos essa canção E é por isso que nós escolhemos essa canção Com a calma que essa canção E é por isso que nós estamos Não é essa luta, não é essa prova que vai nos decorar Te levanto porque Deus tá contigo pra te ajudar Chegando a sua hora, quem sabe é agora Eu vou de ninguém, eu já ele sabe onde você está Ele não amar o meu, ele é teu lugar Ele não pode, ele não para, ele não viva, ele não dá Ele é o estúdio, o que promete, não é um homem pra mentir Ele não pode, ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele não dá Tudo isso que Deus tem pra vocês O homem pode promover algo, mas promove o que você não cumprir Mas com Deus, se a misericórdia começa, ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele não dorme, ele não fala, ele não viva, ele não dá Jesus, o que promete, não é um homem pra mentir Ele não vai cumprir, ele não vai cumprir, ele não vai cumprir Ele não vai cumprir, ele não vai cumprir, ele não vai cumprir Vitória, a Deus, Vitória, a Deus É dia de Vitória, a Deus Amém, glória a Deus O nosso Deus é maravilhoso, né? Agora nós iremos louvar a Deus Com mais uma canção Que nós escolhemos especialmente Devido ao motivo dela falar do amor de Jesus Quem sabe você que está aí Já ouviu essa canção na sua vida alguma vez O nome dessa canção é Sem isso não por amor Da Amanda Vanessa Que retrata justamente o amor do nosso Jesus para conosco Imagina um Deus tão grande E tão terrível em poder Amar nós não ser tão frágil Mas Ele nos ama Você tem muito valor perante o Senhor E vamos cantar então Amar nós não ser tão frágil Amar nós não ser tão frágil Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Bom grande é o amor de Deus para conosco, não? E assim a gente quer agradecer a nossa participação, felizes pela oportunidade, que o nosso município teve para conosco. E nós estamos também muito felizes, né? Sim, exatamente. Estamos com o coração cheio de gratidão de poder levar a palavra do Senhor, né? Nesta oportunidade. Esperamos que vocês gostem e que Deus nos abençoe.